Salve, salve, salve! Aqui é o Matheus, seu professor de História. E nós vamos fazer um resumão aqui de Egito, tá galera? Se vocês quiserem, assim, um pouco mais detalhado, sempre em todas as aulas, tem um link para uma aula com slides pra gente poder olhar um pouco melhor mapas, informações que vocês podem, de repente, alcançar, copiar, printar e etc. Então nós vamos falar sobre Egito. Já tivemos aulas sobre pré-história, já tivemos aulas de introdução da Antiguidade Oriental e já tivemos também a aula sobre os povos mesopotâmicos. Todas vão estar aqui no card, acompanhe a playlist dessa nossa história geral. Então vamos para o que interessa. Egito, galera. Bom, você com certeza já ouviu falar muito sobre Egito, né? Faraó, Amume, aquelas lendas e tudo mais, né? Se você viu as outras aulas, você sabe que pra toda civilização, mas especialmente para aquelas mais antigas, a água, né, onde eles ficavam, era importante ter água pra sobreviver. Pra nós é assim também, mas pra eles é muito importante, porque a região em volta era tudo semiárido, tudo muito seco. Então, aquela região era importante. E qual que é o rio, sim, relevante, o que é o mais importante para o Egito? O rio Nilo, tá? Lembra que a gente fez um desenhinho na primeira aula? Que as margens do rio Nilo, elas se enchiam. Então ali, naquela margem aqui, o rio, que coisa mais linda, hein? Que parece um bacon, sei lá. Então aqui, as margens, elas enchiam até aqui. Até aqui era onde o Egito, os egípcios poderiam plantar. Aí eles começam, então, a fazer obras hídricas pra levar para longe a água e começar, então, a plantar mais distante, tá? A gente vai chegar nisso aqui, já, o Mediterrâneo ali, tá? Como era dividida a sociedade egípcia? Primeiro de tudo, o faraó. Ê, faraó! O faraó, depois, logo abaixo dele, na pirâmide, nobres e sacerdotes, sempre. Quando a gente vai estudar história, pessoal, é sempre a gente entender como eles ganhavam a vida em dinheiro, como era a religião e como dividiam suas classes. O que era importante pra eles ali numa classe social. Então, os nobres e sacerdotes depois. Depois nós temos escriba e artesãos. Os escribas, aqueles que escreviam, faziam lá, registravam as coisas, tá? No palácio e das informações do reino. Embaixo aqui, a rapaziada mesmo, a rapa, que é a mão de obra serva e escravos. Tinha escravo? Tinha. Era só escravo? Não. Tá, pessoal? Existia muito, mas muito a mão de obra serva. Não necessariamente escravidão. É diferente. O servo, ele trabalha, tem lá o direito dele, independente da época, ele vai ter o seu direito. O escravo, ele não é dono de si, tá? No que mora, às vezes, o servo também não. Mas é uma outra discussão. Então, vamos entender como se formou o Egito. O Egito começou aqui. O Nilo é sempre importante, pessoal. Por quê? Tanto que o Egito é a joia do Nilo, né? Porque sem o Nilo não existiria o Egito, tá? Então, ao redor do Nilo, vão surgindo vilarejos, cidadezinhas, a galera vai ficando ali. Pô, aqui tem água, não vou pra lá, não vou pra cá, porque aqui tá bom, tá bonito, tá gostoso. Então, começa, então, a encher de povoadinho aqui, ó. Aqui em volta e tal. E esses povoadinhos, esses povoadinhos começam a aparecer por aqui, por volta de 6 mil anos antes de Cristo, tá? E esses povoadinhos são conhecidos como nomos, tá? Estes são os nomos. Ok. E daí, professor? Seguinte. Um nomo sozinho não conseguiria, pessoal, fazer as valas pra puxar a água daqui do Nilo e levar até o lugar mais distante. Porque com o aumento populacional, isso sempre foi um problema. A população aumenta, a gente precisa de mais recursos. Podia produzir mais alimentos. E pra produzir alimentos, nós precisamos de água. Então, pra levar água até lá, os nomos acabam se reunindo. Quem mandava nos nomos? O nomarca. O nomarca era o sujeitinho que mandava lá no nomo. Então, em 3.500 anos antes de Cristo, perceba que de 6.000 a 3.500 é chão, hein? Então, eles se juntam e se dividem em Alto Egito e Baixo Egito. Tá, pessoal? Quando você olhar no mapa, tá? Quando você olhar, a parte que está mais dentro ali do território africano é o Alto Egito. É estranho, né? É porque as pessoas que realizaram os mapas eram europeus. Essa é a ideia de que a partir da Europa, então, porque a Terra não tem nada. Alto e Baixo. Então, aqui, ó. Por que aqui a gente sabe que é o Alto? Porque aqui é onde nasce o Rio. Pessoal, perceba. O Rio nasce. Todo o Rio corre para o mar. Se o mar Mediterrâneo está aqui, aqui é o Baixo e aqui é o Alto Egito. Eles se dividem em dois reinos. Os nomes se juntam e se dividem em Baixo e Alto. Parece aquele suco do Chaves, né? Parece de limão, mas é de tamarinho. Mas é isso mesmo. No mapa é isso. Aqui ele nasce. Ele desce para lá. Então, é Alto, Baixo, Egito. Depois disso, se juntam todos. Então, começa aqui o Antigo Império. Mas, professor, faltou uma dúvida. Por que os nomes se juntaram? Para realizar as obras de infraestrutura que eles precisavam. As obras hídricas. Todas as grandes obras. A partir daqui, então, todos reunidos. E temos o Antigo Império, onde são realizadas essas obras. As pirâmides, também. As obras hídricas. A sociedade hídrica que precisava avançar. Já expliquei. Tem aula aí para você saber. São realizadas aqui. É marcada pelo Antigo Império. E o que acontece no Médio Império, professor? Se você está atento às aulas aqui, sabe que todo povo tem um inimigo. Se não tem, ele inventa. Presta atenção. E o que aconteceu? Houve uma invasão do povo Ixa. E o que tem esse povo, professor? Povo bravo? Povo bravo. Os caras inventaram um negócio chamado carro de guerra. Foram para o Egito. Amassada de pau em todo mundo. E falou quem manda aqui é a gente. Certo? E ficaram dominando, então. Então, o mesmo Império é a invasão do povo Ixa que ficam por ali. Aparece um sujeito, amenaza, e detona os Ixas e manda a falação. Sai, 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 sai andando, porque isso aqui é nosso. Então, ele expulsa os Ixas, o povo Ixa. E dá, então, origem, começo ao que chamamos de Novo Império. E o que é marcado por esse Novo Império, professor? Nesse Novo Império, nós temos aqui a história do Êxodo. História de Moisés, aquela que aparece na Bíblia, em que o povo hebreu passa pelo mar vermelho, a pés secos, até a Terra Prometida. Foi nesse período, Novo Império. Aqui também acontece um negócio muito louco. Por que muito louco, professor? Porque a religião, faltou aqui, hein? A religião, ainda bem que o Akinaton salvou. A religião egípcia é o quê? A religião é o quê? Politeístas. Lembra? Na primeira aula, aula de introdução da Antiguidade, A gente discutiu isso aqui. Todo povo ali, com exceção dos hebreus, são politeístas, que acreditam em mais de um deus. O Egito também é assim. Até que, neste período do Novo Império, Sobe ao trono Amenófis. Amenófis, que significa aquele que trabalha para Amon, um dos deuses, tá? Ele rompe com os sacerdotes. Imagina, o sacerdote enchendo a paciência lá do Amenófis, ele fala assim, Você quer saber do negócio? Acabou a festa. Acabou, ok? Acabou. O que ele faz? Rompe com todos os outros deuses e elege só a Akinaton. Ele muda o seu nome de Amenófis para Akinaton. Ele elege só a Tom como um deus uniculá. Então, neste momento, o Egito é monoteísta. E o que quer dizer Akinaton? O nome dele, ele mudou. Aquele que louva a Tom. Ele era aquele que trabalha para Amon. Agora é o cara que louva a Tom. Olha só que loucura, hein? Rompeu mesmo. Então, fica muito esperto nisso. Em geral, quando uma pergunta em história fala exclusivamente só, quando ele delimita exclusivamente um fato para dizer que em todo o período da história de um povo, ele foi sempre aquilo, pode denunciar um erro numa prova. Por exemplo, se alguém faz a pergunta para você, a religião egípcia era poloteísta? Você responde sim. Por quê? Porque ela era politeísta. Também era, não é? Agora, se alguém fizer uma pergunta dessa, e pode cair na sua prova aí, a religião egípcia era exclusivamente, exclusivamente, monoteísta, politeísta, está errado, galera. Houve um momento em que eles foram monoteístas, e não politeístas. Então, cuidado com essas exclusividades, viu? Tenta buscar as informações do seu estudo. E quando é que isso vai dar ruim para os egípcios? Porque dá ruim para todo mundo, né? Como os persas vão invadir o Egito, dar uma camassada de pau ali e acabar com a dancinha deles. Aquele abraço, fiquem com Deus, até a próxima.